Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Hoje é um dia que visa chamar a atenção de todos para a questão da saúde mental. A Organização Mundial da Saúde considera uma prioridade e defende que a questão não é extremamente um problema de saúde. Vamos saber mais? Acompanhe nossa entrevista de hoje. No Dia Mundial da Saúde Mental, nossa equipe veio até o CAPS em Januária, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Eu vou conversar com alguns profissionais. Eu começo aqui com a psicóloga Graciele Michelino. Graciele, como é falar desse tema de hoje, essa data de hoje? Como devemos identificar uma pessoa que tem uma doença mental? Bem, Pablo, na verdade a identificação é um pouco mais complicada. Não tem como eu falar como identificar. A gente tem os agentes de saúde que trabalham em cada bairro da cidade. Cada residência tem um agente responsável. Então, o que acontece? A gente conta com a ajuda desses agentes. Aqui em Januária a gente sabe que tem muita residência que não tem agente, devido à implantação do serviço ser um pouco recente ainda no município. Então, a gente conta nesse momento com o próprio familiar. E como que o familiar vai identificar isso? A gente tem muitos casos de, inicialmente, isolamento social e mudança brusca de comportamento. Esses casos de mudança brusca de comportamento é o que chama mais a atenção. A pessoa vivia socialmente, digamos, entre aspas, como uma pessoa normal e, de repente, ela mudou de comportamento. O que ocasionou essa mudança de comportamento e o que isso pode trazer para esse sujeito? Então, o que acontece? A gente orienta a família a procurar a unidade de serviço porque o sujeito, quando ele entra, inicialmente, com algum sofrimento mental, ele não consegue identificar isso nele. Ele acha que alguma coisa que aconteceu, uma briga com a esposa, uma briga com o filho, um conflito familiar em si ou no trabalho, ou nos estudos, ou na escola, ou sobrecarga de muitos serviços, ou excesso de cobrança dele mesmo ou de outros para com ele. Então, várias adversidades podem contribuir para isso. Então, o que acontece? E quando o sujeito está nesse momento, ele não dá conta de identificar que ele precisa de ajuda. Aí, o que acontece? A família, que é a principal fonte que a gente usa hoje para poder chegar até esse paciente. A gente não trabalha com busca ativa, a gente está de bordas abertas para atender aqueles que nos procuram. E o próprio paciente, ele raramente procura. É a família quem procura ajuda para o paciente que está doente em casa. E tem uns que são mais tranquilos, entre aspas, podemos dizer assim, e acaba que outros mais agitados. Isso tem essa diferença? Tem essa diferença devido à patologia. Quando existe o paciente entrar em surto, por exemplo, o paciente, fulano surtou e quebrou a casa, ou fez isso, ou fez aquilo. O surto, ele pode acontecer em várias etapas da vida. Quando acontece o surto? O surto acontece quando o paciente, o sujeito, ele se vê diante de uma situação que ele não dá conta de lidar com ela. Nesse momento, ele dá uma passagem, que a gente chama de passagem ao ato. Ele começa a emitir comportamentos que, em sã consciência, ninguém de nós faríamos. Então, essa passagem ao ato é um caso grave que precisa urgentemente de intervenção medicamentosa. Agora, existem os outros casos mais tranquilos que, em sua maioria, nem há necessidade de intervenção de imediato de medicamento. Mas o acompanhamento psicológico para que esse sujeito dê conta de lidar com a adversidade que o levou a esse sofrimento. A passagem ao ato, ela pode acontecer em várias fases, como também em várias idades da vida do sujeito. Então, não pense que você, na idade que você está, por exemplo, você está livre de desencadear um surto em algum momento. É lógico que a gente tem as estruturas, que não cabe falar aqui agora, que é muito complexa, mas a estrutura do sujeito favorece para que ele entre em um surto psicótico. A questão da depressão, ele está associado em que sentido isso? A depressão, a gente tem hoje, muita gente ainda fala, está na mídia aí, como a doença do século. Só que a depressão, ela tem vários momentos e várias fases. Por exemplo, a gente tem muito paciente hoje que teve depressão pós-partos há 20 anos, não fez tratamento e agora vem um caso recorrente, que ele não dá conta de dizer o que aconteceu, só sabe que não tem mais prazer em viver. E tem aquele outro paciente que tem depressão e não sabe, né? Ele acha que é normal que ele está passando por isso, por causa disso, por causa daquilo, ou está pagando por um pecado que cometeu. Então, devido a isso, ele não consegue identificar que ele está em sofrimento mental nesse momento. Gostela, para encerrar aqui, qual seria a sua mensagem nesse Dia Mundial de Saúde Mental? A mensagem é, né? Todos nós temos a saúde mental, temos uma cabeça, né? Temos essa cabeça que a gente precisa dela da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir e quando estamos dormindo ela continua funcionando. Então, todos nós estamos sujeitos a adoecer eventualmente com algum tipo de sofrimento psíquico. Então, a mensagem é, né? Todos nós somos sujeitos, todos nós, assim como temos viroses ou outras doenças crônicas, também temos a questão da saúde mental. Então, é cada um cuidar de si e reconhecer que ninguém é tão normal quanto acha que é. Todos nós carecemos de um acompanhamento, de um acolhimento, de um cuidado da saúde mental. Muito obrigado pela entrevista. Eu aproveitei aqui a fala da Graciela e convidei o farmacêutico, que é o André Guzmão, que está aqui do meu lado, porque a questão do medicamento é... Claro, quem passa o medicamento é o médico, quem prescreve o medicamento é o médico. Mas você tem um papel de orientar, né, André? Isso. A gente atua na questão de orientação, né? E, digamos, de um acompanhamento no sentido de que o tratamento venha a ser um tratamento, assim, frutífero. Que a gente consiga, né, na verdade, promover essa saúde mental. Mas tem um outro problema, né? Além da questão do medicamento, é ter esse medicamento, né? É. Esse hoje, na verdade, é o nosso maior problema. Por quê? Muito associado com a questão da saúde mental, está associado também à questão de fatores sociais, né? Digamos, de fatores financeiros mesmo. E é bem sabido por todos que a questão medicamentosa é uma questão que gera um custo e um custo alto. É muito complicado porque se o paciente não adere a essa questão financeira, se ele não adere à questão financeira, não, né? Se ele não adere ao medicamento... Né? De uma forma, assim, contínua, o tratamento não vai fazer efeito. Uma ideia muito importante a ser relatado aqui, né, André? Quando a pessoa faz o tratamento, começa, inicia um tratamento, é importante ele dar continuidade. Porque muitas vezes ele imagina que ele já está bom e interrompe. Exatamente. Muitas vezes as pessoas acham que diminuíram os sintomas e que já estão curados. E, na verdade, não é. A gente fala que é muito importante essa continuação, porque muitas vezes, mesmo não tendo sintoma, eu ainda preciso dar continuidade a esse tratamento. Muito obrigado. Bom trabalho aqui. Eu vou só para concluir, é muito importante a gente ouvir aqui a Luciana Mello, que coordena o CAPS, além de coordenadora, ela é enfermeira. E aqui tem uma equipe completa no CAPS funcionando em januário, Luciana. Hoje nós contamos com um psiquiatra, é uma psiquiatra, que é a doutora Aline, que atende aqui com a gente. Nós hoje temos um clínico, que é o doutor Lucas. Somos dois enfermeiros, eu e o enfermeiro Lucas também. Tem a psicóloga Graciele, que acabou de conversar com vocês, o farmacêutico André e o assistente social, chamada Gisele. Então, é uma equipe, que a gente fala, é uma equipe mínima, que pode estar atendendo toda a demanda que o município necessita. Lógico que a gente pode ter outros tipos de profissionais dentro do serviço, educador físico, que a gente está buscando, para poder estar atendendo toda essa demanda. Tem umas oficinas também que acontecem? É, trabalhamos hoje com oficinas. A gente tem uma oficineira, que é a Nayara, que é a Nayane, que trabalha com as oficinas, que ela faz essas oficinas com os usuários, que são os pacientes que estão fazendo acompanhamento aqui com a gente. Essas oficinas são importantes, por quê? Porque ajuda eles a desenvolver um pouquinho a sua criatividade. Essas oficinas funcionam todos os dias aqui no serviço. Então, o paciente que acompanha aqui no serviço, a gente convida para poder fazer parte das oficinas. Então, isso é importante para eles. É, para a gente concluir aqui a entrevista, hoje é o Dia Mundial de Saúde Mental. Nós estamos no CAPS aqui em Januária. E a gente concluiu assim, a demanda é grande. A gente observa aqui, nós estamos aqui aguardando vocês até o momento da entrevista. E viu, cada dia, a cada momento chega uma história diferente e a gente vê aqui esse crescimento. É, infelizmente, a gente está vendo que a saúde mental no Brasil está crescendo muito. As pessoas vêm adoecendo mentalmente, progressivamente, por questões financeiras, por questões pessoais, afetivas. E muitas vezes essas pessoas não procuram o serviço. Hoje a gente atende, tem aqui em média cadastrados quase 5 mil pacientes no serviço. Atendemos, em média, 600 pacientes por mês. Então, é uma demanda muito grande para o município nosso. A gente busca muito o apoio dos outros serviços, da atenção primária, do hospital, dos CRAS, do CREAS, né? Do pessoal da assistência social, do conselho tutelar. A gente tem que fechar uma rede realmente de cuidado, porque o paciente não pode ser só cuidado dentro da saúde mental. Ele tem que ser cuidado numa rede. Para finalizar mesmo agora, uma mensagem rapidinha aqui para os telespectadores. Quem nos acompanha? A mensagem é, vamos cuidar da nossa mente, vamos cuidar do nosso coração, porque o coração, ele influencia na mente. Às vezes eu acho que eu estou bem, mas, né, eu vou fazer, procura fazer uma atividade física. Se eu realmente não estou bem, procura o serviço. Vamos fazer um acompanhamento psicológico, vamos fazer, conversar. A conversa é muito importante, né, para que você não adoeça. Porque, às vezes, eu acho que eu estou bem, mas eu não sou bem, sou em 100%, assim como disse Graciela. Ok. Então, obrigado pela entrevista. Obrigado, Graciela. Obrigado, André. É o nosso papel de serviço de informação e de orientação da TV Norte, hoje, no Dia Mundial da Saúde Mental. O tema do Dia Mundial da Saúde Mental é dignidade na saúde mental, primeiros socorros de saúde mental e psicológica para todos.